Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Hoje, várias categorias de trabalhadores fazem um dia nacional de paralisação e protesto contra os projetos que autorizam a terceirização e atividades fim das empresas e dificultam acesso a benefícios como o seguro-desemprego. Em Porto Alegre, os rodoviários colocaram os ônibus para circular um pouco depois do horário de pico e um momento de tensão chegou a ocorrer na empresa pública de transporte coletivo da capital. Quem não aderiu à paralisação geral foi hostilizado por manifestantes na saída da garagem da Carris. Um efetivo da Brigada Militar precisou escoltar os ônibus. Foi feito um diálogo com os sindicatos, inclusive contamos com a presença de alguns deputados que colaboraram aí na negociação. Todo mundo vai voltar para sua casa com saúde, com paz, ninguém machucado. Um dia nacional de paralisação. Existem ataques fulminantes aos direitos de toda uma categoria e o pessoal não se dá conta, não está se dando conta que tem que lutar. Só a luta vai mudar a situação, porque a nossa representação, tanto no executivo quanto no legislativo, não responde às demandas sociais. A garagem só foi liberada por volta das 8h30 da manhã. Enquanto isso, usuários lotavam as paradas. Vai chegar bem atrasada no serviço. O chefe compreende a situação? A princípio vai compreender, foi o que ele me passou que vai relevar. Dia complicado também na Transurbe, onde a circulação de trens foi suspensa. O sindicato da categoria garantiu que não colocará trens em horários de pico, como determina a justiça. A multa fixada é de 30 mil reais por dia. A falta de transporte coletivo deixou o trânsito carregado e causou congestionamentos na cidade. Já na saúde, a paralisação não prejudicou o atendimento em postos e hospitais, mas um protesto em frente ao clínicas marcou a data. A paralisação está muito boa. Todos os sindicatos cutistas e as demais centrais estão aderindo bem ao movimento. E tem várias frentes, estão todos os dirigentes da CUT. Está muito boa, até o momento, a paralisação. Na educação, a adesão de professores deixou muitos estudantes sem aula. Até o fechamento desta edição, as secretarias do Estado e município não haviam fornecido um balanço das escolas prejudicadas. As manifestações prosseguem em vários pontos da cidade. A repórter Marta Crote acompanha a caminhada das centrais sindicais, que teve concentração em frente à sede da Fê Comércio, no centro de Porto Alegre. A manifestação segue forte aqui no centro da cidade, na Avenida Alberto Bins. Representantes das sete centrais sindicais do país estão aqui caminhando em direção ao Palácio Piratini, onde a manifestação vai prosseguir no período da tarde. Ao meu lado, o presidente da CUT, do Rio Grande do Sul, Claudio Nespolo, que vai nos explicar principalmente este PL, que é o grande motivador dessa manifestação, né? Então, esse dia 29 de maio, o Dia Nacional de Greves, Paralisações e Protestos contra o PL 4330. Este PL é muito grave pros direitos trabalhistas, porque ele permite que as empresas possam terceirizar qualquer função, empresas públicas e privadas. E o trabalho terceirizado é um trabalho mais precário, porque as empresas são frágeis, têm pouco capital, não têm patrimônio e muitas vezes abandonam o trabalhador. Então, nós estamos enfrentando esse PL, as medidas provisórias que também reduzem direitos e hoje, desde a madrugada, fizemos ações importantes para conscientizar a população, os trabalhadores, da gravidade da situação. Nós queremos derrotar esse projeto de lei dentro do Senado ainda, que é onde, nesse momento, está sendo debatido a posse aprovado na Câmara. As centrais sindicais cogitam greve geral? Veja, hoje nós vamos fazer um ato importante, estamos em marcha, vamos chegar até a Praça da Matriz, onde, obviamente, faremos esse debate em todas as centrais. Agora, estamos acumulando, se for necessário, para fazer a greve geral para derrotar o PL da escravidão, que é o PL 4330. Muito obrigada pelas informações. Marta Crote, para o Canal Aberto. O governador José Ivo Sartuari chegou hoje ao Estado, depois de sua primeira viagem internacional. A comitiva, composta também por secretários e que envolveu o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, visitou a Alemanha e a França. No desembarque, o governador avaliou a missão gaúcha no exterior como positiva. Ele assinou protocolos com uma empresa alemã para a implantação do chamado Vale Médico, um polo de tecnologia em saúde na região metropolitana, e com a francesa Airbus, que devem instalar um centro de desenvolvimento na área de segurança pública em Porto Alegre. Estivemos visitando o seu centro lá de desenvolvimento tecnológico e a caminhada na direção de que nós possamos estabelecer no Rio Grande do Sul um centro de desenvolvimento tecnológico. Porto Alegre, mais 50, os maiores municípios e para todo o Rio Grande do Sul. Mas o principal destaque da viagem foi a conquista do Certificado de Zona Livre de Peste Suína Clássica, concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal. Só Rio Grande do Sul e Santa Catarina detêm o título, que segundo o governador José Ivo Sartori, deve impulsionar as exportações de carne suína. O Rio Grande do Sul exporta 30% da produção de carne suína, o que representa cerca de 13 bilhões de reais para o Estado. O setor emprega mais de 170 mil pessoas. Sartori evitou comentar a decisão judicial que impede o parcelamento dos salários dos servidores públicos. A minha maior preocupação hoje é com a situação do Rogan Sul em alguns municípios que têm problema de chuva, desabrigo de famílias e espero que isso não gere prejuízo para ninguém. Sobre o restante das questões, eu devo dizer que eu preciso avaliar melhor, junto com a minha equipe de governo e vou me manifestar oportunamente sobre tudo. Até o próximo domingo, a cadeia produtiva do leite debate as novas tecnologias para garantir a qualidade do produto. A abertura oficial da 38ª Expoleite e 11ª Fena Sul ocorreu nesta quinta-feira no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O objetivo é promover a troca de informações entre produtores e consumidores. Um grande efeito de uma exposição é essa conversa que nós estamos tendo aqui, essa comunicação que se faz às pessoas, essa interação produtor com consumidor. E eu sempre digo, esses números não aparecem em nenhum borderão. Gabriela, de apenas 3 anos, fica à vontade em meio aos animais. Ela é filha do casal Rafael e Roberta. Eles trouxeram 6 vacas holandesas para o evento. Uma delas produz cerca de 75 litros de leite por dia. São fatores que levam a chegar a isso. Desde nutrição, desde cuidados, manejo em casa. Tudo são fatores que a gente tem bastante orientação. Estão sempre nos ajudando com a nutrição e tudo. E nós que tiramos leite, temos o dia a dia dos bichos para a gente chegar num fator assim. O Rio Grande do Sul produz, em média, 13 milhões de litros de leite por dia. E concentra 13% da produção nacional. Para a Sindilate, a tecnologia contribui para o controle do produto, melhorando a qualidade. A indústria vem investindo em rastreabilidade. A indústria investiu fortemente em laboratórios para ampliar ainda mais os testes que tinham antes. Obviamente que aumentou o custo, mas para nós isso dá mais segurança. Obviamente que daí aparece mais no sistema. Se existe problema, para tu poder separar. Mas isso faz parte de um processo evolutivo que a indústria séria, ética, preocupada, ela trabalha. O evento ocorre até domingo, das 8 da manhã às 8 da noite. A entrada é franca. E o município de Montenegro realizou a abertura da 16ª edição da safra de citros da cidade. Durante a solenidade, autoridades destacaram a importância da produção das frutas, tanto na região do Vale do Caí, quanto no restante do estado. A reportagem é da TV Cultura do Vale. Nesta quarta-feira, aconteceu a 16ª abertura da safra de citros em Montenegro. Neste ano, a solenidade ocorreu na propriedade da família Estefan, na localidade de Vapor Velho, no interior do município. A citricultura é a principal fonte de economia do Vale do Caí. Todos os anos são colhidas aproximadamente 40 toneladas de frutas, como bergamota, limão e laranja. Os produtores têm a expectativa de que a produção melhore ainda mais. A gente está bem contente com a safra deste ano. A gente caprichou no ralê e o agricultor agora está começando a caprichar para ter uma produtividade boa. Então, a princípio, a nossa ideia é de uma produtividade bem elevada este ano. Principalmente nas bergamotas Caí, Montenegrino e Parecina, que a gente faz o ralê. Os preços também este ano estão um pouco melhores do que estavam no início da safra do ano passado. Pelo menos não tem caído tanto, como costumeiramente no início da safra fica bom e depois despenca. O evento teve como principal objetivo prestigiar a citricultura do Rio Grande do Sul, dando ênfase para o Vale do Caí. O assistente técnico da Emater afirma que é importante ressaltar a produção de citros e do trabalho das 3 mil famílias da região. A abertura da safra de citros é um evento comemorativo para prestigiar a citricultura do Rio Grande do Sul e principalmente aqui da região do Vale do Caí. Ressaltar a importância da citricultura para as 3 mil famílias produtoras da região do Vale do Caí. Ressaltar que é uma atividade da agricultura familiar. Também dar visibilidade para toda a cadeia produtiva que nós temos aqui no Vale do Caí. O secretário estadual de Desenvolvimento Rural e Cooperativo lembra que as últimas 3 safras de citros foram beneficiadas pelo clima da região. Tarcísio Mineto ainda afirma que a colheita deste ano deve ser equivalente à safra do ano passado. É importante aqui no polo de Montenegro e também aqui na região a produção de citros. E esse ano está demonstrado mais uma vez que nós temos uma safra boa, uma safra normal, digamos isso. E é fundamental do ponto de vista da dinâmica da economia do município e a característica, e Montenegro tem essa característica de fornecer, ser um fornecedor tradicional, principalmente da bergamota. Claro que abrange também os outros citros, mas o forte é a bergamota. Haja vista que em torno de 100 mil toneladas de oferta de matéria-prima, é importante que tanto na questão do uso de mesa, de consumo nas feiras, a questão da ecocitro, outras empresas na área de sucos e também na área de óleos essenciais, é importante essa cadeia dos citros que valoriza a questão da economia local. A importância da citricultura foi lembrada durante o evento, assim como a necessidade de prestigiar o trabalho dos agricultores. Aqui está demonstrado a pujança da atividade agrícola. Aqui se trabalha o alimento através do colimento daquilo que a natureza, a terra melhor nos dá. Bom, agora vamos falar de emprego. Bom, nesse momento de ajustes econômicos aí, um número crescente de desempregados, os concursos públicos são uma esperança aí para muitos trabalhadores. Ser classificado, no entanto, não é nada fácil. A gente vai conversar agora com o professor de cursinho preparatório e coordenador do Unificado Concursos, o Sérgio Cabreira. Boa tarde, tudo bem, Sérgio? Boa tarde, tudo bem. E aí, o que é importante? Vamos reservar um tempo, um dia inteiro para os estudos? Vale a pena largar tudo para fazer o concurso público? Não, não se deve abdicar de tudo para se preparar para um concurso público. Nós temos que ter disciplina e traçar um objetivo e ter disciplina, mas não dá para abandonar emprego, não pode parar com seus estudos normais. Tem que estudar, sim, bastante, de preferência procurar um curso preparatório de qualidade, onde tem professores que sejam experientes para a orientação do aluno. Não deve-se chegar à exaustão quando está se preparando para provas de concurso público. Deve-se reservar, sim, um tempo extra sala de aula para conseguir alcançar aquele objetivo, mas também não pode ir ao extremo. Como muitos aí estudam 12 horas, além de três horas normais em uma sala de aula, ficam 12 horas e acabam chegando no momento de fazer a prova, estar estenuados e perder aquele foco que deve ser dosado. É justamente isso, tu falaste a questão de cursos preparatórios. As pessoas, por exemplo, muitas vezes também estudam para apostilas, vão na web fazer pesquisas, também estudar pela web. O que é mais importante? Como é que a pessoa deve se preparar nesse caso? Ela realmente tem que ir para um curso preparatório? Ou ela também pode se preparar através de apostilas, através da web, através também de EAD, né? Educação à distância também existem essas modalidades. De que forma a pessoa pode se preparar? O que é mais importante nesses casos? A pessoa tem que ter mais, vamos dizer assim, de que forma a pessoa pode se preparar tanto para um quanto para o outro? Não é anormal estudar sozinho, né? Por conta própria, desde que se tenha disciplina. É justamente, a disciplina tem que ser na hora, né? Tem que ter uma disciplina e eu diria que 85% dos candidatos não conseguem isso. Não conseguem ter um plano de estudo que eles mesmos façam. Acontece, tem candidatos que já classificaram em concurso e estudaram por conta. Obviamente que eu tenho que traçar o objetivo, se eu não tenho uma orientação lá de um especialista, né? Onde eu digo assim, é esse concurso que eu quero, né? É essa vaga que eu pleiteio. Começar a estudar a partir de apostilo, até mesmo muitas videoaulas que tem disponíveis até no YouTube, né? Para que tenham acesso gratuito. Mas, ao mesmo tempo, além dessa disciplina, ele tem que fazer muitas provas anteriores relacionadas àquele conteúdo programático que o edital exige. E, de preferência, da banca examinadora que irá, então, executar o certame. A força de vontade de quem estuda sozinho tem que ser muito maior do que quem vai em um curso preparatório. Muito maior. Tem que ser muito maior mesmo. E, obviamente, também não pode ser aquela coisa de chegar à exaustão, tá? Tem que sempre ter dosar. Eu não posso abdicar de tudo da minha vida. Eu tenho que continuar com o meu lazer, eu tenho que continuar curtindo a minha família. Mas eu sei que naquele momento, naquele horário que eu determinei de estudo, eu tenho que me concentrar e ir à luta lá daquele objetivo. Sim, justamente. E a pessoa deve se concentrar nas matérias que ela tem mais dificuldade? Certamente. Que ela tem mais dificuldade. Certamente. Ela deve se concentrar onde ela encontra a maior dificuldade. Uma das coisas muito importantes é que a maioria dos candidatos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, eles esperam a saída do edital para procurar um curso e começar os seus estudos. Isso é um erro que se comete, Porque, na verdade, hoje a gente tem condições de saber que concursos já estão em fase de autorização, com vagas definidas. Então, o importante é iniciar a sua preparação antes da publicação do edital. Porque, normalmente, quando o edital é publicado, ele dá dois meses, no máximo três meses, para que o candidato consiga se preparar. E aí é pouquíssimo tempo. E para provas que há, provas de dissertação, como é que o pessoal deve se preparar a respeito desse tipo de edital? Muita redação. Muita redação. Praticar muito. Aí, neste caso, é importante a orientação de um professor, que faça correção, que trabalhe com temas e que consiga ver onde é que estão os erros daquele candidato. Justamente. Bom, e fazer provas de concursos anteriores também é importante? Isso é extremamente importante. Principalmente ligados àquelas bancas examinadoras, na qual eu vou me sujeitar lá a fazer a minha prova. Então, por exemplo, tem muitas bancas examinadoras e elas seguem um padrão. Elas não mudam o padrão. Então, a maneira como aquele professor examinador costuma cobrar a questão, ele vai manter. A questão, ela deve ser inédita no concurso público. Mas o formato, a forma como será cobrada, ela se mantém. Pela sua experiência, o que o senhor vê para um candidato ser aprovado? Qual é a maior dificuldade que o candidato tem para ser aprovado no concurso público? Quais são as maiores dificuldades que eles geralmente enfrentam? As maiores dificuldades, não é nem a questão da concorrência, porque muitas vezes se fala assim, ah, tem 6 mil vagas e 40 mil candidatos. Até porque 90% deles não estudam. Quem se dedica realmente são aqueles 10%. Então, eu tenho que estar entre esses 10%. Que eu tenho que traçar aquele objetivo em busca dele. E a questão da disciplina, que é extremamente importante. Ou seja, o candidato tem que se disciplinar e principalmente fazer muitas questões, independente do grau de conhecimento que ele tem. Ah, eu acho que eu sei português. A grande maioria acaba levando pau, vamos dizer assim, numa prova de português. Ou até mesmo da informática, que é a minha área, que eu ministro aulas de informática. Normalmente, eu escuto assim, a informática eu já sei, eu já uso. Mas, na verdade, na teoria é outra. É outra coisa, é totalmente diferente. Está certo aí. Conversamos com o Sérgio Cabreira, professor para cursos do concurso público, coordenador pedagógico unificado do concurso. Sérgio, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço pela oportunidade. Boa tarde, obrigado. Igualmente. Um trecho de 53 quilômetros da RS 453 entre Caxias do Sul e Lajeado Grande voltou hoje a ter fiscalização do Comando Rodoviário da Brigada Militar. O trecho havia passado para a fiscalização da PRF em setembro de 2012. Veja mais detalhes na reportagem da TV Caxias. A fiscalização da Rota do Sol entre Caxias e Lajeado Grande passa a ser feita agora pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. Conforme o chefe do núcleo de policiamento e fiscalização da PRF, para a população as mudanças são poucas. Vai mudar apenas a instituição responsável pelo atendimento de acidentes, pelo policiamento, pela fiscalização no local. Ao invés de eles acionarem a Polícia Rodoviária Federal através do telefone 191, vai acionar a Polícia Rodoviária Estadual. O posto mais próximo deles é de Farroupilha, através do telefone 198. O trecho de 53 quilômetros, que durante dois anos e meio foi de responsabilidade da PRF, agora volta a ser atendido pela Polícia Rodoviária Estadual. Esta mudança foi feita através de um remanejamento de rodovias envolvendo o DENIT, o DAER, a PRF e também o Comando Rodoviário da Brigada Militar. Outras mudanças já vinham sendo feitas aqui no Estado. Há cerca de um mês atrás, a ERS 470, que passa ali por Bento Gonçalves, passou a ser de responsabilidade da PRF. A Polícia Rodoviária Federal está seguindo uma diretriz que é estabelecida no PNV, que é o Plano Nacional Viário, que é um documento emitido pelo DENIT, onde anualmente ou frequentemente quando tem mudança de responsabilidade na manutenção e fiscalização de rodovias, esse documento é alterado. No PNV atual, consta que esse trecho da então BR-453 vai voltar para a responsabilidade do DAER, de manutenção, e consequentemente para a Polícia Rodoviária Estadual, para policiamento e fiscalização. E Uri ainda ressalta que pela distância, o atendimento da PRE pode ser um pouco mais demorado. O ponto deles é um pouco mais distante, certo? O nosso posto da Polícia Rodoviária Federal, ele está do início do nosso trecho na BR-453 a 3 quilômetros. Acredito que o ponto da Polícia Rodoviária Estadual esteja aproximadamente uns 15 quilômetros do trecho atual, que é de nossa responsabilidade. A mudança passa a valer a partir desta sexta-feira. Então, em caso de acidente na Rota do Sol entre Caxias e Lajeado Grande, a comunidade deve ligar agora para o número 198. Os food trucks, aqueles caminhões que preparam e vendem comidas, estão cada vez mais presentes nos grandes centros urbanos. E a partir deste crescimento, a Câmara de Vereadores iniciou a discussão nesta quinta-feira à noite de um projeto de lei que pretende regulamentar a atuação dos food trucks na capital. Atualmente não existe uma lei específica para os food trucks. A proposta das autoridades municipais e representantes de entidades ligadas ao comércio e alimentação é alterar a Lei 10.605, para que ela regule não apenas as atividades dos vendedores ambulantes, mas também a gastronomia nos pequenos caminhões. E essa iniciativa de nos integrar foi algo muito positivo por parte da Prefeitura, porque eles compreendem o poder público de formas que a gente não compreende, do ponto de vista de meio ambiente, saúde, comércio, assim como nós compreendemos a operação no dia a dia de uma forma que eles não compreendem. Então a gente realmente juntou todas as forças com tudo de bom que cada um podia somar e conseguimos desenvolver esse projeto de lei em conjunto. Porto Alegre é sede de grandes festivais de comida de rua que reúnem food trucks. A alteração da lei pode colaborar para a melhoria dos serviços. Então houve necessidade da gente fazer uma legislação. Como ele é um tipo de vendedor ambulante, é uma qualidade diferenciada, a gente vai fazer um ajuste na lei que existe dos ambulantes, trazendo então a lei de um tipo especial de ambulante que é o food truck. Atualmente apenas dois food trucks têm liberação para trabalhar diariamente em Porto Alegre. Os demais podem participar somente de festivais e eventos particulares. É bem difícil, a gente está a cada dia uma luta nova para a gente conseguir sair para a rua, colocar, todo mundo tem contas fixas para pagar, todo mundo tem empresa estabelecida para poder estar na rua e fazer um trabalho sério com alimentos de qualidade. E a gente não ter essa lei dificulta bastante. Os principais pontos do projeto se referem à questão da segurança alimentar, com regras da vigilância sanitária, a distância entre os food trucks e outros estabelecimentos que também vendem alimentação e a exigência do pré-preparo desses alimentos para que eles sejam apenas finalizados nos food trucks. Mas na prática, qual será a principal diferença entre os food trucks e os vendedores ambulantes? Um food truck, ele possui em locais diferentes, diferentes conceituações, certo? Tem locais que consideram trailer um food truck, por exemplo. Nessa lei proposta, um trailer não será considerado food truck. Food truck será um veículo automotor onde internamente, uma estrutura semelhante à de uma cozinha, é produzido o alimento final para o cliente. Então tem que ser um veículo automotor que possa ter essa independência em se deslocar. Um trailer não está nessa categoria. O food truck não pode vender coisas pequenas como os ambulantes. Por exemplo, cachorro quente, pipoca, doce, essas coisinhas não podem ser vendidas, porque aí a concorrência seria brutal. Eles podem fazer uma gastronomia gourmet. Seu Osório se enquadra na categoria de vendedores ambulantes e vê a adaptação da lei para os food trucks como um ponto positivo para o comércio local. Hoje a gente vive uma realidade onde a comida de rua se faz presente. É uma necessidade, o mercado está aí, aceita muito bem, desde que haja produto, qualidade total. Só o melhor é o suficiente. Então, vivendo essa realidade aí, com certeza, todos que se adequarem a esse porvir terão sucesso. E seguimos falando sobre gastronomia. A estação mais fria do ano chega com tudo e com ela vem a procura pelo vinho. Mesmo os mais apaixonados por saborear uma cerveja bem gelada se rendem à sedução de apreciar a bebida durante o período do inverno. O Rio Grande do Sul tem o privilégio de produzir vinhos da melhor qualidade, mas os preços muitas vezes são inacessíveis para a maioria. O custo da bebida, a qualidade, as regras para se apreciar um bom vinho, nós vamos saber agora com o diretor técnico da Associação Brasileira de Sommelier do Rio Grande do Sul, Vinícius Santiago. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Lívia. Primeiro vamos falar sobre o preço. Então, por que o vinho é uma bebida cara? Na verdade, se a gente parar para pensar, o vinho não é uma bebida tão cara assim. Ela é mais alcoólica do que a cerveja, em comparação. Tem vinhos baratos e bons no mercado. Então, abaixo de 10, 15 reais se compra uma garrafa boa de vinho. Só que os clientes, às vezes, têm preguiça ou dificuldade de procurar, têm medo de errar na escolha desse vinho. O importante é degustar sempre que possível e escolher um vinho que caiba no bolso e que agrade o paladar. Pois é, o preço é sinal de qualidade? Significa que um vinho mais caro é de melhor qualidade? Nem sempre. Do ponto de vista técnico, o melhor vinho é o mais complexo, o que fica mais tempo no paladar, o mais saboroso. Do ponto de vista do consumidor, o melhor vinho é aquele que ele termina a primeira taça e quer tomar a segunda. E nem sempre esse vinho vai ser o mais caro. Um vinho mais caro, geralmente, ele tem mais trabalho para ser produzido, ele tem mais custo de insumos, matéria-prima, mais tecnologia aplicada para produzir esse vinho. Ele pode ter uma qualidade técnica muito boa, mas nem sempre um vinho tecnicamente bom é um vinho que vai agradar a todos os consumidores. Então, o melhor vinho é o que tu gosta e prova, exatamente. Então, existem vinhos bons e baratos. Como a pessoa pode escolher um bom vinho? Não precisa ser especialista para escolher um bom vinho. Como é que se faz isso? A melhor forma de escolher um vinho bom e barato é provando esse vinho. Então, uma ideia é, vai no supermercado, numa loja de vinhos, vai numa degustação e prova produtos. Tem uma série de lugares em Porto Alegre onde se pode provar, no estado também. Provar vinhos gaúchos, vinhos de fora e conhecer esse produto. Provando e conhecendo alguns produtos, tu vai criando estilos que tu gosta. Então, tem clientes que, ah, eu gosto de Cabernet Sauvignon, ou eu gosto de vinho branco leve, eu gosto de espumante rosé. Conforme a pessoa vai provando, ela vai descobrindo o paladar dela para alguns determinados tipos de vinho. Bom, sobre o vinho aqui do estado, então, existe uma uva identificada como casta típica do Rio Grande do Sul? Não tem nenhuma uva como típica do Rio Grande do Sul. Há algum tempo atrás, alguns alegavam que poderia ser a Merlot ou poderia ser a Cabernet Franc. Na verdade, hoje, o que melhor representa o vinho gaúcho são os espumantes. Então, quando a gente vai exportar vinho, quando a gente faz festivais de vinho, os espumantes acabam representando o Rio Grande do Sul pela qualidade e pelo preço que, muitas vezes, é melhor que o importado. Pois é, como que está a qualidade do vinho gaúcho em relação ao de outros países? O vinho gaúcho é muito competitivo com o de outros países. Então, tem vinhos gaúchos de excelente qualidade que ganham prêmios no Brasil e fora do Brasil. Então, o vinho gaúcho, tanto da fronteira, quanto da Serra, da Serra do Sudeste, os campos de cima da Serra, de todo o estado, tem grande qualidade técnica e tem agradado muito aos consumidores. Então, é um vinho de grande qualidade. E como está o vinho gaúcho no cenário mundial em relação aos negócios? O vinho gaúcho no cenário mundial ainda é desconhecido. Ele já é exportado, só que nos países onde ele é importado, esse vinho é considerado como algo exótico. Então, é um pouco para nós como o vinho da Bolívia ou vinho da Índia. É uma coisa que a gente até ouviu falar, mas não conhece muito. Mas quem prova esse vinho fora do Brasil tem gostado muito e tem procurado, em outras ocasiões, incluir esse produto, harmonizar esse vinho gaúcho com culinária local. Então, é um produto que tem uma boa aceitação, mas ainda é curiosidade, ainda é novidade fora do Brasil. Existe uma expectativa de maior volume de negócios agora para o futuro, para o próximo ano, por exemplo? Os negócios têm aumentado pouco a pouco, ano após ano. Ano passado, em função da Copa do Mundo, teve um aumento importante pela mídia que o Brasil recebeu. Então, os vinhos gaúchos ganharam esse aporte, mas, ano após ano, essa exportação de vinho gaúcho tem se consolidado. Então, a tendência é crescer. Num ritmo mais lento que ano passado, mas é crescer. De que forma as pessoas podem harmonizar o vinho com a carne? Porque a gente sabe que tem a questão vinho tinto com carne, vinho branco, por exemplo, com peixes. Como é que se pode fazer isso? O principal segredo da harmonização é o equilíbrio. Então, um dos segredos é um prato leve, você vai usar um vinho leve, um prato mais pesado, um vinho mais encorpado. Então, um dos pratos tradicionais aqui do Rio Grande do Sul é o churrasco. Então, para um churrasco tradicional, o ideal é um vinho mais encorpado, como os vinhos feitos da uva Taná, os vinhos feitos da uva Cabernet Sauvignon, que tem mais corpo. Para quem prefere um peixe, frutos do mar, alguma salada, os brancos, que são mais delicados, são uma boa opção. E uma dica para não errar quase nunca, espumantes brutes, espumantes secos, combinam bem com quase todos os pratos salgados. Então, é meio como um coringa na hora de harmonizar vinhos e comida. Na hora de comprar, o melhor é mesmo ir em lojas especializadas? Nem tanto. O melhor lugar para comprar vinho é onde a pessoa se sentir mais à vontade. Muita gente tem medo de entrar numa loja especializada porque ela não se sente uma especialista. Na verdade, o melhor lugar para comprar vinho é onde tem alguém para te orientar. Então, pode ser uma loja especializada, pode ser um supermercado que tenha algum atendente, um sommelier, alguém que possa indicar os melhores vinhos. E, se tu não sabes que vinho escolher, pede uma orientação. Essas pessoas geralmente são treinadas para indicar o vinho que mais vai agradar, que vai harmonizar com um prato determinado. Então, vale a pena pedir essa orientação sem medo, sem receio, para poder agradar o próprio paladar e aos convidados, se for um jantar para outras pessoas. Então, no supermercado também dá para comprar um bom vinho. Dá para comprar excelentes vinhos nos supermercados e também uma coisa que eu sugiro, é o garimpo de vinhos. Então, tu vai comprar uma garrafa de vinho, duas, compra uma que tu já conhece e compra uma de um vinho que tu não conheces ainda. Para provar. Gostou? Anota para provar em outra situação. Não gostou? Anota também para não repetir. Bom, então só para finalizar, de 4 a 7 de junho, vai ter a feira do dia do vinho no gasômetro, né? Exatamente. E terá cursos também de degustação de vinho? Teremos cursos de degustação. Essa feira é aberta ao público, ela é gratuita. Tem diversas vinícolas gaúchas expondo seus produtos, degustando seus produtos ali. Então, é uma boa opção para conhecer vinhos, provar vinhos. E também, todos os dias tem cursos de degustação, ministrados em parceria com a Associação Brasileira de Sommelier Rio Grande do Sul. Então, tem cursos sobre uvas específicas, Taná, Cabernet Sauvignon, mas também tem cursos diferentes, como vinho e música, por exemplo, e uma pauta sobre harmonização. Então, quem quiser participar, é gratuito, é só chegar no gasômetro e participar da feira. Que bacana, uma ótima dica, então. Vinícius Santiago, diretor técnico da Associação Brasileira de Sommelier do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Agora mais esporte aqui no canal aberto. É hora do comentarista esportivo Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. E, neste final de semana, nós temos mais um encontro com o Brasileirão da Série C. A TVE transmite ao vivo, no sábado, o Botafogo da Paraíba versus Confiança de Sergipe, às 19h. E, no domingo, o Guarani recebe em Campinas o Tupi de Juiz de Fora. Esse jogo será também transmitido ao vivo pela TVE, sempre às 19h. Os times gaúchos de Caxias viajam para enfrentar seus adversários. No sábado, o Caxias vai a Minas enfrentar o Tombense. No domingo, o Juventude encara o Londrina, no estádio do Café em Londrina. Também no domingo, o Brasil de Pelotas recebe o Guaratinguetá, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Os clubes gaúchos buscam a primeira vitória na competição. E, neste sábado, a ESEF, Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, será sede das provas de natação dos Jogos Universitários Gaúchos. Os estudantes buscam índices para as Olimpíadas Universitárias Brasileiras, que este ano será realizada em Uberlândia, Minas Gerais, em outubro. Mas essa é uma das muitas atividades que a ESEF promove junto à comunidade. Para falar mais sobre esse papel da ESEF, está conosco o professor Flávio Castro, vice-diretor da ESEF. Bem-vindo, professor Flávio. Prazer em tê-lo aqui. Igualmente. Podemos começar falando sobre essa prova de natação, que será amanhã, né? Podemos fazer um serviço aí para os nossos telespectadores, como vai acontecer, que horas começa, aberto ao público. Ok. Os Jogos Universitários Gaúchos reúnem diversas instituições de ensino superior em diferentes modalidades. E a etapa de natação será amanhã, na ESEF, organizada pela Federação Universitária Gaúcha e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As provas iniciam às nove e meia da manhã, tem intervalo de almoço e reiniciam às duas da tarde. É aberto ao público, quem quiser assistir e prestigiar a natação universitária. Pois é. E ela classifica para os Jogos de Uberlândia, né? É, os Jogos Universitários foram retomados há uns dez anos e hoje em dia é uma competição muito grande, muito grande mesmo. Reúne o Brasil inteiro. Ano passado foi em Sergipe, esse ano em Minas Gerais. Professor Flávio, as pessoas às vezes confundem. A ESEF, ela é aberta ao público. Sim, ela é aberta ao público, mas é aberta ao público até ali, né? É, a gente tem que pensar que a Escola de Educação Física é uma das unidades da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então é uma universidade pública. Aliás, uma das escolas referências no Brasil, né? É, a ESEF, a ESEF, o curso está fazendo 75 anos, esse ano fez, dia 6 de maio, 75 anos, é uma referência em ensino, pesquisa e extensão. Hoje em dia, a Escola de Educação Física não tem apenas Educação Física, oferece graduação em fisioterapia e dança, tem mestrado e doutorado em Ciência do Movimento Humano, vários cursos de especialização e oferece diversas atividades à comunidade porto-alegrense. Mas, por ser uma universidade pública, não quer dizer que seja um parque público, né? Sem dúvida. Todas as nossas atividades são organizadas e buscamos fazer com que esses serviços que são lá oferecidos sejam oferecidos da melhor maneira possível a quem procura, não simplesmente utilizar o que existe ou como se fosse um parque. Mas o que está aberto à comunidade? A academia? A caminhada? Enfim... Sim, temos, por exemplo, caminhada orientada, temos caminhada nórdica, que é uma caminhada executada com bastões, que é muito utilizado para pessoas com mal de Parkinson. Temos atividades de ginástica, de jogging aquático, de natação, de hidroginástica, de academia, clínica de fisioterapia, fisioterapia aquática, vivências em ginástica, musculação e lutas, né? A comunidade procura a Secretaria de Extensão da ESEF para verificar quais são os horários, quais são as disponibilidades e fazer a inscrição nesses projetos. A gente está vendo o pessoal caminhando ali, correndo, praticando a sua atividade física. Atualmente, a nossa pista está em reforma, então essas são imagens da pista que está sendo reconstruída para ser construída uma pista de nível internacional agora. Nível internacional, para competições internacionais. Professor, e o trabalho que é feito com crianças e adolescentes? A ESEF tem alguns projetos vinculados ao projeto Segundo Tempo, como o projeto Quero Quero, que oferece atividades no turno contrário das crianças na escola. Chama turno inverso. É, no turno inverso. E também oferece outras atividades que não estão vinculadas a esse projeto, né? Como ginástica, lutas, natação. Muito bom. Já foi saudado aqui no canal aberto, mas a gente reforça os parabéns pelos serviços prestados pela ESEF neste ano que completou 75 anos. Professor Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o espaço. Obrigado. E, por fim, uma nota triste. Um trágico acidente na RS-124, na região de Montenegro, vitimou dois jovens profissionais com imenso futuro pela frente do cruzeiro aqui, o Cruzeirinho, nosso querido, chamado Cruzeirinho. Eduardo Dias Costa, coordenador das categorias de base, e Diego Marques, técnico da equipe Sub-11, acabaram falecendo na colisão entre dois veículos. Todos os jogos de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho Sub-20, previstos para acontecer amanhã, no sábado, dia 30, foram cancelados pela Federação Gaúcha de Futebol. Final de semana chegando e a agenda de shows em Porto Alegre registra pelo menos duas apresentações nacionais imperdíveis. Uma é de uma banda do rock brasileiro com mais de três décadas de estrada. E a outra é de um dos principais compositores de samba da atualidade. E nós vamos falar sobre essas apresentações agora com a jornalista da FM Cultura, Nara Sarmento. Que shows são esses que vão agitar a cena musical de Porto Alegre, Nara? Boa tarde. Oi, oi, Lívia. Boa tarde. Pois é, olha, dois pesos pesados da nossa cena, da cena punk rock dos anos 1980 e também um cara que é um expoente do samba rock, do funk, enfim, já ultrapassou todas as fronteiras do experimentalismo na MPB, um cara de cinema também. A gente está falando, primeiramente, do Camisa de Vênus, que vem a Porto Alegre e também faz um show amanhã no Teatro Fevale, em Novo Hamburgo, para fazer essa comemoração dos 35 anos de carreira, no qual Porto Alegre tem uma importância tremenda. Por quê? Porque em 1984, no finalzinho de 1984, o Camisa veio a Porto Alegre, ainda uma banda completamente outsider, uma banda que não era conhecida. Na verdade, o Camisa estava começando a sua carreira, tinha lançado em 1983 o seu primeiro álbum, Pela Som Livre, e em 1984 a única rádio, talvez as duas únicas rádios no Brasil que já tocavam essa novidade do punk rock brasileiro, eram a Ipanema FM de Porto Alegre e a Fluminense do Rio de Janeiro. Então, assim, eram núcleos, né, guetos ali de roqueiros e do pessoal que gostava do punk rock local, que ouviam muito o Camisa. O que que aconteceu? Quando eles vieram em 1984 para tocar no Araújo Viana, esse mesmo Oi Araújo Viana de agora, né, só que claro, hoje totalmente remodelado, enfim, naquela época eram os banquinhos de madeira, né, e totalmente ao ar livre. E pra surpresa da própria banda, e o Marcelo Nova conta isso com muito carinho, né, falando em Porto Alegre sempre, da cena rock de Porto Alegre, porque foram sete mil pessoas. Foi uma coisa absurda, a própria banda não esperava isso, né, em nenhum momento eles esperavam sete mil pessoas. Sete mil jovens roqueiros enlouquecidos gritando lá pelo Camisa e cantando junto, enfim, toando, né, como se fossem hinos do punk rock local. O que que aconteceu? Isso também é clássico na cena rock de Porto Alegre, né? Claro que os mães mais jovens não saberão do que eu tô falando, né, mas à época existia uma casa de rock em Porto Alegre chamada Taj Mahal, na Avenida Farrapos, e que acabou recebendo camisa dois dias depois desse show aí em 1984 na Araújo, em função das pessoas terem ficado enlouquecidas e a gente quer ver de novo, a gente quer ver de novo. E foi uma coisa clássica esse show também no Taj Mahal. Bom, aí em 85, a mesma banda, a mesma camisa, voltaria, retornaria a Porto Alegre pra um show no Gigantinho, que foi lotado, tinha lá mais de 15 mil pessoas. O próprio Marcelo Nova deu uma entrevista semana passada pra Cultura FM de São Paulo, e eu ouvi essa entrevista ele dizendo, poxa, a gente colocou mais gente nesse show do Camisa do que o próprio Van Halen e o Roberto Carlos, né? Então, Porto Alegre nessa época curtia mais, inclusive, o Camisa de Vênus. Bom, daí foi uma longa trajetória, né? Em 87, depois o Marcelo Nova acabou saindo de carreira solo, enfim. E também um outro fato bacana que tem, Lívia, nessa história, que em 84, exatamente, em 84, só um livre propôs pra banda que eles trocassem de nome. Camisa de Vênus não era uma coisa vendável, né? Empresarialmente não funcionava, ainda tinha toda aquela fleuma, né? Em torno do preconceito em relação à AIDS e o nome Camisa de Vênus. Hoje é absolutamente politicamente correto e, enfim, o próprio Marcelo Nova diz isso, né? Que o nome da banda funciona muito bem. Bom, trazendo pra cá, né? O que vai fazer parte dessa comemoração aí pra gente não se alongar muito? A banda, na verdade, a formação da formação clássica, nós temos o Marcelo, óbvio, né? Marcelo Nova no vocal. O baixista é o Roberto, o Robério Santana, que era da época. E, um detalhe, quem vem junto na guitarra é o filho, o filho do Marcelo Nova, o Drake Nova, que é um baita guitarrista, né? Como tem acontecido aí nessa geração dos roqueiros, formarem filhos também, bons músicos, excelentes instrumentistas, é o caso do Drake. E o Marcelo disse que é o seguinte, é uma celebração, não quer fazer CD, DVD e tal, que ele não pensou nisso, ele tá aqui pra comemorar e pra se divertir, basicamente. Lá no repertório a gente vai ter, Bete Morreu, Não Matei Joana Dark, Cinca Chambor. Enfim, celebração de fato, né? Então, hoje à noite, no Araújo Viana, às 21 horas, e amanhã o Camisa vai pra Novo Hamburgo, então, Teatro Fevale, também às 21 horas. Bom, sobrou pouco tempo aí pra falar do Música para Churrasco 2, eu tô falando do Seu Jorge. Seu Jorge dá um tempo aí na sua temporada, na sua temporada é bom, mas enfim, ele tá morando em Los Angeles, né? E aí ele sai de Los Angeles e vem pra alguns projetos no Brasil. E o Música para Churrasco 2, essa turnê, também comemora, né? Um Grammy Latino que o Seu Jorge ganhou em 2012, que foi super importante pra carreira dele. E ele vem lá também com a sua celebração de hits, né? Vai ter Carolina, Mina do Condomínio, Burguesinha, e essa mistura, né? De samba rock com funk, com reggae e todas as influências fortes dele de MPB que estão presentes, né? No repertório dele é o Jorge Benjó, que ele adora, né? Caetano, Gil, enfim. E aquela mega banda, né? Que sempre acompanha o Seu Jorge. Bom, o show do Seu Jorge é amanhã no Pepsi on Stage, às 21 horas, né? Os ingressos ainda estão sendo vendidos aí e estão disponíveis. Duas super oportunidades, né? De diversão garantida e de celebração do rock e do samba reggae em Porto Alegre, Lívia. Legal, então, camisa de Vênus e Seu Jorge. Ótimas dicas pra quem estiver em Porto Alegre aí no final de semana. Obrigada, Nara. A gente se fala na semana que vem. Valeu. Quem for a Pelotas até o dia 14 de junho não pode deixar de passar pelo Centro de Eventos da cidade. Neste ano, o que não faltam são novidades da Feira Nacional do Doce. Acompanhe a reportagem da TV UCPEL. Portões abertos e os visitantes puderam aproveitar a 23ª edição da feira, que é tradicional na região. Ela tem 22 mil metros quadrados de cobertura e 5 mil vagas de estacionamento para carros. No ano passado, o Centro de Eventos recebeu cerca de 285 mil visitantes. Para esse ano, a expectativa é que esse número aumente. Isso porque a feira tem diversas novidades. Nós temos os aplicativos que estão na internet, o King Jim Crush e o Na Fila do Doce. Temos aqui o projeto da realidade aumentada, festival gastronômico que vai acontecer na cidade, 23 restaurantes já estão conosco. A disco xepa que acontece no sábado, jantar com o chefe internacional Marcos Liv. Uma dessas novidades é o Museu do Videogame Itinerante, pela primeira vez no Rio Grande do Sul. Bom, quem vier ao Museu do Videogame Itinerante, ele vai ter uma verdadeira aula de história dos últimos 43 anos da história do videogame. Aqui ele pode encontrar desde o primeiro console do mundo, que é o Magnavox Odyssey de 72, até as gerações atuais. Bom, está sendo velado na Casa de Cultura Mário Quintana e será cremado hoje, no final da tarde, o corpo do escritor e letrista Sérgio Napp. Autor de um clássico da canção gaúcha, a música Desgarrados, feita em parceria com Mário Barbará. Napp foi diretor da Casa de Cultura Mário Quintana por duas vezes. Sérgio Napp morreu ontem à noite, aos 75 anos, de parada cardiorrespiratória. Ele estava internado há dois meses. Gaúcho de Giruá se formou engenheiro e tornou-se professor universitário, mas exercia múltiplas atividades. Venceu como letrista vários festivais de música regionalista nos anos 80. Teve canções suas gravadas por Elis Regina e Clara Nunes. A partir do final da década de 80, direcionou seu talento com as palavras para a literatura. Seu último livro foi No Cafundó das Estrelas, de poesia infanto-juvenil, publicado em 2013. Sérgio Napp deixa mulher e dois filhos. Bom, estamos recebendo a presença do ex-secretário de Cultura do Estado em duas oportunidades, Carlos Jorge Appel, escritor, editor e professor universitário. Boa tarde, tudo bem, Carlos? Bom, enfim. Tu conheceste o Sérgio Napp como poucos, Sérgio Napp, antes de falar um pouco sobre a obra dele, falar ele como dirigente também, como diretor, que foi diretor duas vezes pela Casa de Cultura Mário Quintana e ele inaugurou a Casa de Cultura Mário Quintana quando na tua gestão, no governo Pedro Silva. Eu bem gostaria de estar sentado ao lado do Sérgio Napp hoje e quero cumprimentar primeiro a família e dizer que o Rio Grande perdeu uma figura extraordinária. Ele foi diretor da Casa de Cultura Mário Quintana porque ele, juntamente com o Nisseia Brasil, na direção, e com uma equipe extraordinária, com dois arquitetos, Flávio Kiefer e Joel Gorski, discutiu conosco o que seria o projeto da Casa de Cultura Mário Quintana. Porque antes de começar a restauração da casa, que era uma proposta antiga e que estava, digamos assim, na alma da comunidade do Rio Grande do Sul, era importante nós darmos um sinal e transformarmos a casa em algo que representasse a comunidade do Estado, mas que fosse uma casa realmente, não só de nível local ou regional, mas que fosse uma casa que realmente pudesse dar uma resposta, assim, nacional e internacional às nossas necessidades culturais. E Sérgio Napp veio do Dairo. Sérgio Napp era engenheiro. A casa estava precisando de uma pessoa que conhecesse também este lado mais técnico, mais científico da questão. E ele, que era um bom engenheiro, na verdade, era também escritor, era um homem de cultura antes de mais nada. E essa junção, essas duas faces do Napp se conjugavam numa só pessoa. E ele realmente trabalhou muito, juntamente com a Nisseia, juntamente com a equipe toda da Casa de Cultura Mariquintana, que diariamente trabalhava lá, praticamente 18 a 20 horas dia. Nós fizemos uma grande discussão nacional, estadual, do que seria uma Casa de Cultura Mariquintana. E achamos uma diretriz que pudesse, digamos assim, responder a uma questão muito importante. Como, num governo que já tinha discutido esta questão da Casa de Cultura Mariquintana durante um ano, poderia, durante este mesmo governo, colocar esta casa de pé de novo. É uma casa enorme, uma das maiores casas de cultura da América Latina, não só do Rio Grande do Sul, do Brasil. É um marco, não é isto? E, realmente, o projeto necessitava de uma cobertura, digamos assim, financeira imediata. E a ideia que se teve, que foi discutida conjuntamente com todas as pessoas que estavam na organização da reestruturação desta casa, se chegou à conclusão que as maiores empresas deste Estado deveriam assumir a parte da restauração financeiramente. E, juntamente com o Marri Sul, foi o que aconteceu. O governo do Estado vinha de uma situação muito difícil, como é difícil até hoje, o Rio Grande do Sul. E a casa foi projetada durante um ano, praticamente, e em um ano e sete meses, esta casa foi colocada de pé. O Mário Quintana, muito amigo do Sérgio Nápio, e o Nápio devia falar praticamente todos os dias com o Mário Quintana, que vivia doente, e o Nápio pedia que ele, por amor de Deus, segurasse a onda, não é? Para que ele pudesse inaugurar esta casa, e ele disse, e eu quero inaugurar esta casa antes de morrer, dizia o Mário Quintana. O Sérgio prometeu o que nós íamos fazer, ele, a Nicea, o Gorski, o Flávio Kiefer, e toda uma grande equipe, não é? Digamos assim, incentivada pelo governador Pedro Simão, colocou esta casa de pé. E o que ela significava, basicamente? Nós vimos de uma época de repressão, uma época muito difícil, uma época da cultura em baixo. E era necessário reerguer a autoestima da comunidade toda do Rio Grande do Sul. E a casa de cultura, ela representou para o Estado esta reorganização da cultura como um todo. E significou exatamente que a autoestima com a casa de cultura, nas casas mais bem organizadas e mais bem projetadas do país, pudesse dar uma ideia da pujança e da força do Rio Grande do Sul como comunidade cultural. Justamente. Essa é a ideia. E o Nápio, ele trabalhou nisto, ele tinha este ideal, e depois foi diretor da Casa de Cultura Mariquentana por duas vezes, tendo reconhecido o seu trabalho, a sua dedicação a que essa casa se tornasse uma realidade. Bom, como disse, o Sérgio Nápio já era reconhecido como escritor, como letrista também, de grandes obras, com desgarrados, canto livre também. Isso, isso. Várias, ele compôs, digamos assim, várias coisas importantes, né? Ele ganhou, quando desgarrados, a Califórnia, a canção nativa, né? Como o Mário Duarte está nos ouvindo lá em Uruguaiana, sabe muito bem disso. Nós assistimos a esta vitória do Nápio, ficamos muito contentes. E, de fato, é uma obra marcante, digamos assim, na música e na cultura do Rio Grande do Sul. E Nápio, que era engenheiro, na verdade, era um homem de cultura, era um grande leitor, mas foi um escritor de literatura infantil juvenil, era também poeta e também ficcionista. Portanto, ele teve uma realização extraordinária em termos de homem de cultura e homem de ciência também, como engenheiro, e que deu essa configuração nova à cultura desse Estado. Enfim, o trabalho dele, o papel do Nápio na cultura do Rio Grande do Sul vai ser reconhecido para sempre. É, justamente até o corpo dele está sendo velado no hall da Casa de Cultura Mário Quintana, né? Era a casa dele. Era a casa dele, né? Ele tinha o orgulho da casa, ele era o vigia da casa, era o homem que dialogava diariamente com todos os que ali apareciam. Ele trabalhou para que essa casa fosse um símbolo que pudesse realmente ser a cultura do Rio Grande do Sul. Ele também ficava muito orgulhoso ao receber a notícia de que dos 287 municípios que constituíam esse Estado na época, cerca de 60 municípios começaram a ter projetos também de restaurar casas antigas e fazer no município, a sua Casa de Cultura, a semelhança da Casa de Cultura Mário Quintana. Grandes intérpretes também cantaram músicas do Sérgio Nápio, né? Clara Nunes, Elis Regina. É, que ele era conhecido não só regionalmente, né? Nacionalmente. Não só da Califórnia da Canção Nativa, mas ele era conhecido, de fato, por ter uma obra muito rica, né? E não só na música, mas também como escritor. Claro. Conversamos com o Carlos Jorge Rápio, que foi a Secretária de Cultura do Estado. Carlos, muito obrigado pela presença nesse momento também. Homenagem à família do Sérgio Nápio neste dia de hoje. Tá certo. Obrigado, Carlos. Bom, nós vamos encerrar então o programa de hoje com uma homenagem à memória do escritor e compositor Sérgio Nápio. A música dele é Hora de Partir, interpretada pela cantora Clara Nunes. É tempo agora de partir, de ir embora E procurar outras manhãs a minha aurora É tempo agora de partir, de ir embora E procurar outras manhãs a minha aurora Quando olhei a meu lado e notei só tristeza Olhei nos teus olhos Me veio a certeza Era o tempo chegado da gente mudar Era o tempo chegado da gente mudar Pois era o tempo chegado da gente mudar Quando me veio a certeza Larguei... Arminia do Sérgio Nápio